O helicóptero foi durante muito tempo usado como plataforma de tiro, também como plataforma de observação, mas também é uma máquina muito importante para resgate de pessoas. Teve um episódio aqui no Rio de Janeiro, um episódio que é uma marca na história do Rio de Janeiro, que foi aquele atentado na escola lá em Realengo. E você participou ali na equipe de resgate. O que você viu? De que forma isso te marcou? Eu me lembro claramente, foi 7 de abril de 2011. Eu cheguei no GAN para assumir lá o meu serviço 7 horas da manhã. Daqui a pouco, na TV Globo, na Globo News, a aeronave da Globo filmando. Aconteceu um atentado, ninguém sabia o que era exatamente. Tinha crianças feridas. Eu virei para o comandante do GAN e falei para ele, Coronel, vamos para lá. Posso decolar? Podemos decolar? Ele falou assim, espera aí que eu vou ligar para saber o que está acontecendo para o bombeiro. Ninguém acionou o GAN. Não acionaram. Aí ele ligou para o bombeiro. A aeronave do bombeiro estava baixada. Sabe o que o médico do bombeiro falou? Não precisa não. Eu vou chamar o helicóptero da Mil, que nos ajuda. Não precisa não. Sempre houve. Isso, para mim, é um grande problema no Rio de Janeiro. A guerra de vaidades entre PM e bombeiro. Guerra de vaidades, sabotagens mútuas. Às vezes, um ajuda o outro. Mas, em relação aos médicos, quando eu criei o serviço, uma guerra de vaidades absurda. Aí o médico do bombeiro da Lagoa, lá do helicóptero, sem helicóptero, falou, não, vou pedir a ajuda da aeronave da Mil. O nosso comandante falou assim, negativo. Vão, vai todo mundo. Parece que o coronel Márcio Sérgio estava indo, foi desviado até a paisana, foi lá para a escola. Aí nós fomos. Três aeronaves, o pessoal do blindado, que tinha acabado de chegar, chegou em fevereiro de 2011, se eu não me engano. O pessoal foi lá buscar o blindado em Jacarepaguá, ele estava lá na manutenção. Enfim, vários. Eu me lembro que eu cheguei, encontrei logo o coronel Mário Sérgio na porta da escola, ele falou assim, ó, se coloca aí à disposição e leva. Eu me lembro que eu transportei, eu transportei três crianças. Uma, depois outra, depois outra. e várias aeronaves participaram da PM. Dois esquilos, até o Sapão foi empregado. E eu me lembro que a criança que foi baleada na face e que saiu correndo na rua para pedir ajuda do Alves, Alves, né? Isso. Estava aqui que chamou aqui. A criança eu trouxe. Foi, acho que, a segunda que eu trouxe. E nós levamos para vários hospitais. A Polícia Militar colocou o HPM à disposição. Foi uma... Porque foram, acho que, 13 crianças, né? Feridas. Enfim, eu me lembro claramente disso. 7 de abril de 2016. Mas o que eu achei engraçado foi o seguinte. Ligou para o bombeiro, não precisa não. Não. Não precisa não. O helicóptero da Mil vai fazer. Mas a hora tem que todos os helicópteros possíveis. Se tiver helicóptero com ninguém, está tudo certo. Essa é a diferença entre quem tem compromisso e quem não tem compromisso. Acho que uma das mazelas do Rio de Janeiro é a pior é o apadrinhamento. Mas é a falta de compromisso. Muitos não têm nenhum compromisso. Estão ali para... o importante não é fazer. É impedir que o desafeto faça. É impedir que o outro faça. Não é fazer. Não. Não. não é fazer. Não é fazer. Não é fazer. Obrigado.